E aí pessoal, tudo tranquilo? Bomba, bomba, bomba! Teto vai para 150 mil! Boa notícia ou mais uma cilada? Nesse vídeo você vai entender. O que é o PCD? E já tem uma galera aí fazendo festa. Êêê, viva! Passou o teto para 150, maravilha, fantástico! Será que é tão bom assim? Pois é, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando para vocês do PLP 68-224 que regulamenta a reforma tributária. E esse PLP é extremamente prejudicial para pessoas com deficiência. O que eles fizeram no PLP? A reforma tributária vai unificar os impostos, IPI e ICMS. O que a gente tem hoje? IPI até 200 mil, sem proporcional, sem nada. ICMS até 120 mil, com proporcional. Ou seja, o ICMS real é 70 mil reais. Quanto é a isenção para o PCD em carro, veículos a quilômetro? 70 mil reais. É isso que eu tenho isenção. Nem um centavo a mais. Mas você pode comprar um carro que custe até 120 mil para ter este benefício de 70 mil reais. Bom, né? Péssimo. Nós estamos com esse limite desde 2009. São 15 anos. 15 anos congelado em 70 mil reais. Nada nesse país que tem tempo congelado. Mas então, o que está acontecendo aí com esse projeto aí dos deputados para passar para 150 mil? Pois é, quando eu fiz aquele vídeo falando dessa PLP, o quanto é prejudicial, eu falei todos os artigos que eram ruins e alguns que são bons. Tem artigo bom para PCD também. O principal ruim é esse. Tem outro muito ruim que diz que só carro com adaptação vai ter isenção. O que exclui os carros automáticos. Um monte de problema pode ter aí para pessoas que têm limitações, que não precisam de adaptação. Tem as exceções na legislação, né? Por exemplo, amputado, que é a primeira coisa que vem à mente quando você fala nesse negócio de carro com adaptação. O cara que tem amputação de perna esquerda consegue dirigir um carro automático. Mas ele está incluso entre as patologias, né? Enfim, de qualquer forma vai limitar bastante. Mas vamos para o valor, que é a questão aqui desse vídeo. Se botar em 120 mil, que é a proposta do PLP, a gente perde o IPI acima de 120 mil. Some 200 mil de IPI. O IPI passa para 120 mil, sendo que, na verdade, ele passa para 70 mil com carro até 120 mil. Vocês pensaram nisso? Quanto a gente vai perder? Em vez de ter o IPI integral, passa a ter o IPI proporcional. A diferença real, né? Que vai ter de isenção no carro vai ficar muito menor. O percentual já caiu bastante. Vai cair mais ainda. Mas, enfim. A proposta, no fim das contas, é só que esse segundo teto, esse bendito segundo teto que inventaram aí, para enganar a pessoa com deficiência, achar que aumentou o teto, não aumentou bosta nenhuma. Desculpa a palavra, mas a verdade é essa. O teto ainda é 70 mil reais desde 2009, mas o carro vai passar a custar 150 mil. E isso é ruim por quê? Porque não vai ter mais IPI total, só proporcional. A gente vai ter uma perda gigante aí, principalmente nos carros que têm só isenção de IPI bônus. Quer um bom exemplo? Por exemplo, o Sentra, o Sentra Advance, custa 156 mil reais hoje. E ele é um carro excelente para a PCD. Por quê? Porque a Nissan está dando um bônus gigante nele aí. Ele vai de 156 para 119 mil reais. Ou seja, você compra um sedã médio, com isenção de IPI total e um bônus de fábrica. Não tem ICMS. E também não tem IPVA, né? Mas consegue comprar um bom carro. São outros, vários modelos aí que eu posso desenhar. O Taos, tem Compass. Uma série de modelos que ainda entram nesse teto. Se passar para 150 mil, vai acabar tudo isso. E tem um detalhe ainda pior. Isso começa a valer no final desse ano. Se passar. Então, 150 mil que você compra hoje, com os aumentos até o fim do ano, vai sair um monte de carros na lista. Um monte. Até mesmo subcompacto. Já tem um monte de subcompacto fora dos 150 mil. O Taos Highline, que é um carro também que está com excelente bônus de fábrica. E não dá para comprar mais se virar para 150 mil. Então, no fim das contas, a gente perde. Vocês entenderam o tanto que o negócio pode ser feio para a gente? Vai ter o que eu sempre falei aqui no canal. O que a pessoa com deficiência precisa é escolha. É opção. É poder escolher qual carro comprar que atenda a sua necessidade. Ah, mas só quem é rico? Ué, infelizmente, né? Os carros são muito caros. Quem tem mais dinheiro consegue comprar um carro que atende a sua necessidade. Mas pelo menos consegue. Daqui a pouco não vai conseguir mais. Se isso passar. Enfim. O problema é esse congelamento aí em 150 mil. O que a gente pode fazer? Eu fiz um abaixo-assinado há um tempo atrás. Quando eu fiz aquele PLP, eu divulguei e tal. O pessoal foi assinando, mas pararam de falar. Sobre isso, né? E agora é hora da gente voltar. Com esse abaixo-assinado, se ele chegar no número bom de assinaturas, digamos aí, 10 mil assinaturas, é um número que começa a ficar significativo, dá para levar os deputados em Brasília para mostrar que a gente está perdendo muito. Não é só a questão do valor. É a questão dos carros adaptados. Tem outros detalhes lá que eu falei no primeiro vídeo. Eu estou focando esse na questão do valor, mas principalmente o valor. Se passar esse valor, vai enxugar. A quantidade de opções para PCD vai diminuir bastante. E o percentual que a gente tem de desconto também. Porém, como vai unificar os dois impostos, vai haver uma certa compensação. Porque juntando IPI e CMS e outros impostos que não estão na nossa conta, como... Eu esqueci o nome dos impostos, mas tem outros impostos que a gente paga. A gente só tem isenção do IPI e do CMS. Com o IBS e o outro, com o IVA, que é o total, o imposto total único, vai entrar esses impostos. Então a gente vai ter uma pequena compensação. Mesmo assim, na prática, o percentual de desconto vai continuar pequeno. Por quê? Porque a isenção vai ser só em cima de R$ 70 mil. E isso que a gente não pode permitir. Então a gente tem que realmente se movimentar e fazer a nossa parte. A nossa parte hoje é um abaixo-assinado para levar para os deputados em Brasília. O Rodrigo Rosso já levou para os deputados. O link, o bastante está com eles lá. Se for aumentando as assinaturas, fica muito mais fácil. É só falar para eles, olha o link que vocês estão aí, já aumentou. Então usem isso aí como argumento na hora de buscar mudar esse quadro, na hora de fazer uma emenda para melhorar isso daí. Ah, ficou pior? Não, né? Ficou melhor. Não dá para falar que ficou pior, porque ficou melhor. Mas o fato em si, a mudança em si, é pior do que hoje. O fato é esse. É o que a gente tem que tentar evitar. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, coloquem nos comentários aqui. Eu estou estudando bastante esse tema aí e outras pessoas também do nosso grupo estão estudando e a gente tem esses contatos para levar aí à Brasília se esse abaixinado aumentar. Então, gente, por favor, vamos assinar, compartilhar, pedir para todo mundo assinar que a gente vai ter uma carta na manga para tentar melhorar a situação para a gente. Porque piorar, ninguém está querendo mais. Chega, né? Daqui a pouco vamos retirar o benefício. Enfim, galera, essa aqui é a notícia, essa aqui é a real para sair comemorando porque isso não é uma vantagem real para a gente, não. Se ficar do jeito que está, vai ficar pior que hoje. O fato é esse. Então é isso aí. Espero que tenha curtido esse vídeo. Deixa de dar o like nesse vídeo e compartilhar também. E se inscrever no canal se não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí Obrigado.